Futebol e uma cerveja gelada, a combinação perfeita para os brasileiros. E com o início da Copa das Confederações, os bares e restaurantes de Teresina já estão se preparando para receber os torcedores, que não abrem mão de um ambiente agradável para se reunir com a galera. Neste restaurante da Zona Leste, serão disponibilizados 10 televisores, além de um ambiente climatizado, já que a maioria dos jogos acontecem no período da tarde. A gente se preparar um pouco em aumentar o estoque, fazer alguns extras de funcionários, por exemplo. Você sabe que os jogos das Copas das Confederações começam a 4 horas da tarde. Então, assim, aqui no caso, no restaurante, a gente tem uma área climatizada que a gente já tem seis televisões lá e fora a parte de fora aqui que tem um video-all. E o clima da Copa das Confederações já está presente neste bar. Para atrair os torcedores, durante o jogo será realizado até um bolão. E a mesa que acertar o resultado ganha um balde com três cervejas. Nós fizemos uma decoração temática, nos preparamos com algumas promoções. Nós temos o palpite premiado. A mesa que acertar o palpite premiado ganha um balde com três originais. Temos outras promoções, que tem o balde das gringas, que você tem um desconto de 15% no balde das gringas. Também temos o clube da Tampinha. Você compra 30 cervejas, você tem um desconto de R$ 1,00 em casa de cerveja. Ou seja, você tem um desconto de R$ 30,00 no clube da Tampinha. E nos dias em que a seleção brasileira estiver jogando, os bares vão dobrar o estoque de bebidas para atender a grande demanda de torcedores. A gente tomou esse cuidado para estar bem abastecido no dia do jogo. Pediu uma quantidade dobrada das cervejas, que tem mais saída na casa. A gente providenciou também a decoração, a ambientação específica para os jogos da Copa das Confederações. E esperamos receber todos aqui e que possa estar bem preparado para não fazer feio no dia do jogo.